Nossa, olha só toda essa atralha espacial. Esse lugar vai desabar na cabeça da gente, mais do que eu tive o cargo. Diz e o cara sem uma carga pesada. Eles virão no espectro. Tenha certeza. Bom, mas quando isso acontecer, é bom essa coisa nas minhas costas funcionar. Só espero que não tenha quebrado nada de um titã. Cadê o Zenith? Eloy, está frenético. Mas o Kotal não conseguiu um módulo de rede. Eu estou tentando entrar. Isso aí. A gente já está quase na torre. Vai, chegamos na torre. Ah, vamos ter que passar por aqui pelo meio? Aos Zeniths. Ah, então são vocês causando toda essa confusão. Ferrou. O bichinho da ativa. Silence. Zeniths vindo aí. Tire os escudos deles, por favor. Ativando a... Não se mexa. Que perda de tempo. Somos invencíveis. A Zeniths. Vocês não passam de vergas entrando pelas rachaduras do porão. Silence. Um momento mais. Mas talvez vocês vivam, caso entreguem a ti. Eu acho que ficou claro que ela abdicou da parte dela na nossa operação. Não. Para sempre. Ah... Pronto. Não? Nadinha? Ok. Muito bem, pessoal. Fogo neles! O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Ah, eles usam plasma? O que eles vão fazer? Só aquilo ali? Era para ficarmos com medo? Ué? Os escudos? Ah, eles estão no meio dos bichos ainda ali. Ah, eles voam. Ah, eles voam. O Gerard não pode escapar. Leva pouco tempo para poder preparar a nave e decolar. Então ele vai poder levar a Beta e a Gaia em órbita para a Odisseia, bem longe de nós. Temos que passar por ali. Não vejo outra opção. Então vamos abrir caminho. Pronto? Vá para o topo e resgate a Gaia. Eu cuido do Gerard. Vá para o topo e resgate a Gaia. Não vejo outra opção. Não vejo outra opção. Vamos! Singularidade. Vá até o alto da torre. Preciso chegar no alto da torre e libertar a Beta. Eloi, nossa! Morre, máquina lixo! Desculpa por isso. Vamos ficar bem? Se a alva se apressar! Eu tô quase dentro da rede! Só... faz o melhor que puder! Ah, um elevador. Interessante. Que vale o elevador de carga? Olha aquele ali! Fala sério! Ainda temos a soma, espontântica, está aqui. Não preciso de uma desculpa para te eliminar. Acredite, você não sabe do que está falando. Vulnerável a fogo. Ele não pode me pegar. Sentiu essa, né? Não tem mais. Não é a mesma coisa. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Frustração. Adolação. Vou acabar com você. Toma essa. Ah, não deve ter gostado, né? Desperição. 88. Você não é nada. Tem que ser um estudo, né? Dá para subir por aqui? Está aqui em cima já? Eu queria que não tivesse que terminar desse jeito Mas cadê ele? Está aqui? Ele estava ali Olha lá Marcar né? Beleza Ah, eu queria que ele ia segurar-se pra sempre Mas tudo que é bom dura a boca Ah! Ah! Foi qualquer pra sempre Hora de calar a boca Vamos lá, admite! Você não pode correr Você não pode correr Você não pode correr Você não pode correr Curry Rápido dessa prague Vamos lá Por que está na avenida? Sem dúvida Vamos lá Vamos lá Vamos lá RESIDBen Porque 98 Eu quero poupar seu sangue Chega mais perto Eu quero poupar seu sangue Vamos ver se plasma contra ele adianta 50? Nós vamos ver Explodiu Corridinha aí dele não é fácil, né? Ali já Toma Toma Não Ele já tá aqui já, né? Não 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 Tchau.